A gatinha quer dançar A gatinha quer dançar Ela tá, ela tá, ela tá, ela tá Ela tá inserciável, não consegue mais parar Ela tá, ela tá, ela tá, ela tá, ela tá, ela tá, ela tá Na praia de biquíni, bé, sua parte de corpo O baile com as amigos, deixa os homens loucos O DJ é meu amigo, toca essa pra dançar O baile começou e não tem hora pra acabar A gatinha quer dançar Ela cai, ela cai, ela cai, ela cai, ela cai sacia, vê? Não consegue mais parar Ela dança, 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 dança Na praia de biquíni velho, sua água de cor No baile com as amigas, deixe os homens no fogo O DJ é meu amigo, toca essa pra dançar O baile começou e não tem hora pra acabar A gatinha quer dançar A gatinha quer dançar A gatinha quer dançar A gatinha quer dançar A gatinha quer dançar